É provavelmente sim, nós trabalhamos formações diferentes essa semana em relação à equipe, com a inserção do retorno do Pedro Ken, trabalhamos três possibilidades e existe uma tendência para a gente usar duas em relação às três que foram trabalhadas e todas elas foram muito boas, a equipe está com uma boa dinâmica e a gente continua mantendo, mesmo com formação diferente, uma boa intensidade e uma boa chegada no último terço do campo, isso tem sido muito importante, conseguiu manter consistência e equilíbrio defensivo com a utilização de dois volantes, independente de quem sejam eles que comecem o jogo e mantivemos também a nossa estrutura de linha de quatro defensiva que tem nos dado uma segurança na retaguarda, aliás o sistema defensivo tem sido sólido, a gente toma poucos gols, isso tem sido muito interessante na nossa campanha, então em relação à definição a gente vai deixar em aberto, até porque não vou dar nenhuma arma para o adversário poder se estruturar e se organizar em cima da minha escalação, faz parte da estratégia e porque também eu tenho uma dúvida ainda, e eu tenho mais dois dias até o dia do jogo e vou definir quando estiver realmente no dia do jogo. No treinamento de ontem lá no Castelão, você fez algumas oscilações, sai o Cafu, fica o meio campo com quatro, o Lima fazendo a função mais avançada, a dúvida é por aí com a saída de um dos jogadores de ataque para ter o meu campo mais consolidado, como você falou, e ter o Lima numa função mais à frente? Interessante é que o treino foi secreto, né, e os caras sabem tudo o que aconteceu, é o famoso fogo amigo, né, mas já tinha me avisado que ter, ele já tinha me avisado não, eu já sei porque eu já trabalhei lá do outro lado também no rival e lá também treino secreto era a mesma coisa de nada, acabava o treino, todo mundo sabia o que tinha acontecido, mas isso faz parte e também não é, aqui não é exceção, é regra na verdade, né, são poucos clubes que a gente consegue esconder alguma coisa, e na verdade não é para esconder, a gente quer dificultar o jogo para o adversário, porque se o adversário me dá a escalação deles, eu começo a trabalhar desde o primeiro dia aqui, isso facilita muito o meu trabalho, então em cima desse raciocínio é que a gente segura um pouquinho e cria as dúvidas até também para motivar os jogadores aí, para não deixar ninguém na zona de conforto de que vai jogar e a gente vai criando essas variações, mas a ideia justamente é essa que você falou, a gente tem duas situações muito claras, o Predo Kim, na minha chegada, não sei se vocês se recordam, fez muito bem ali o lado esquerdo, inclusive foi decisivo em alguns jogos, com boa participação, participação efetiva, não só na construção, mas na definição também das jogadas, chegando na área, fez gol de cabeça contra o Oeste, fez um gol finalizando dentro da área contra o Figueirense, então é um jogador que tem essa virtude de ser multifuncional, exercer várias funções, ele pode jogar na contenção, saindo para o jogo, ele pode jogar um pouco mais adiantado, criando flutuação entre linhas, então pode sim acontecer um posicionamento de a gente dar uma liberdade maior por quem e jogar com os dois volantes por trás, ou pode começar com quem em um dos volantes e jogar com os dois mais adiantados agudos também, então tudo pode acontecer e a gente vai trabalhar dentro dessas possibilidades e já trabalhou durante a semana, dois dias aí para a gente definir. Tanto no treinamento de ontem quanto no de hoje, você treinou com o Pio na lateral direita, ontem o Cametá treinou pelo time de baixo, hoje ele treinou a parte. Na pré-relação sua, o Cametá está na relação de viagem, o Cametá tem uma dúvida, ele viaja, como é que é isso que é a música? A relação não saiu ainda, como é que, essa pergunta eu não posso nem responder, porque não tem relação, não tem relação. Se o jogador tiver apto para viajar, vai viajar. Isso aí é uma coisa que não me preocupa muito não. Desde quando o jogador tenha condição, não esteja inseguro ou com receio ou sentindo algum desconforto, ele vai. Se ele estiver sentindo qualquer situação dessa que eu falei anteriormente, a gente prefere treinar, recuperar e preservar o atleta. Antes de qualquer definição, o teu time tem uma característica, ele propõe o jogo, ele tem posse de bola, ele procura ter posse de bola e propõe o jogo. Então, independente do esquema tático que você vai usar, essa característica muda ou não? E outra coisa, em cima da pergunta anterior, independente daí, da ou não do Cametá, que ela pode acontecer, é o Pio que vai começar o jogo, isso já está definido, já foi treinado durante a semana e o Pio vai começar. Até por essas questões também relacionadas à parte física do atleta, ficou em DM, voltou, estava com um pouco de insegurança, então o Pio deve começar. E a forma e a ambição que a gente tem pelos jogos, independente do campo que a gente vai jogar, da atmosfera, do adversário, porque a nossa ambição é sempre jogar pelos três pontos, e isso os atletas estão assimilando muito bem. E a gente vai sim jogar, a nossa característica é essa, nosso time não é um time que joga com o plano de jogo, sempre de baixar e jogar por uma bola. A gente, claro, que cada jogo tem a sua história, a gente tem que ter respeito ao adversário, tem que saber estudar a característica do adversário, mas independente de onde a gente joga, a gente já mostrou isso, é um time que propõe, que entra no campo do adversário e que tem ambição pelo resultado positivo. Não vai atrás de um ponto, vai atrás de três. Um ponto, às vezes, é consequência por não ter conseguido os três, como aconteceu, por exemplo, lá em Campinas, onde a gente voltou com dois a dois, mas onde a gente jogou o tempo todo pelos três pontos. Então, é isso que a gente tem trabalhado no dia a dia com jogadores, que a gente tem cobrado deles, eles têm assimilado muito bem e a gente vai manter essa postura. O Boa tem variado algumas situações de jogo. Olha, olha, ele joga atrás da linha da bola, ele jogou aqui assim, mas tem jogos que ele sai, põe a bafa. Como é que você acha, o que te espera, com relação ao Boa, para esse jogo? Eles jogam adiantando linha, jogam com dois jogadores rápidos pelo lado, o Reis e o Rodolfo. Tem infiltração de volante, o Jones, que é um volante que infiltra, que entra, inclusive, tem gols na competição. Tem revezado ali o homem que joga por dentro, tem o Tassiano hoje que está jogando, às vezes joga o Eduardinho, tem o Felipe Matheus, que é um jogador interessante. Os laterais que aparecem muito para jogar, tanto o Juan como o Paulinho pelo lado esquerdo. Eles têm uma jogada de bola parada muito forte, com bons jogadores, de boa estatura, onde atacam o vice-artilheiro deles, é o Douglas Assis, um zagueiro com três gols. Então, isso tudo a gente estudou, trabalhou durante a semana, e eu espero um Boa intenso, marcando em cima, dificultando o jogo para nós, mas também com o entendimento de que, quando a gente entrar para jogar no campo deles, eles vão baixar um pouquinho, porque todos os adversários que hoje enfrentam o Ceará reconhecem que nós temos bons jogadores, que a nossa equipe é competitiva, que joga bem e a nossa campanha, junto com o Inter, é a melhor, como visitante. Então, o adversário, da mesma forma que eu estudei eles, ele estudou a gente também. E a gente sabe que a proposta lá é sempre eles vêm para cima, eles fazem marcação em cima, eles procuram fazer intensidade, começam um jogo forte, apesar de não ser uma característica de estádio, de torcedor em que encha estádio, em que traga pressão das arquibancadas, mas é uma característica do time. E a expectativa é essa, mas a gente se preparou para todas as situações e todas as dificuldades. Quando precisar baixar, a gente está organizado para baixar e jogar de forma reativa. Quando precisar propor, a gente tem jogadores com esse potencial de propor jogo. Então, a expectativa é que a gente mantenha a nossa regularidade de atuações e possa fazer um bom jogo. Você falou em artilharia e o teu time chama a atenção um detalhe. Com exceção do Everson, todos os jogadores marcaram gols nessa competição. Como é que o técnico vê essa situação? É um time solidário, né? E a divisão de tarefas faz parte, inclusive, do nosso discurso no dia a dia aqui. Tanto quando você não tem a bola, que você tem que ter uma divisão de tarefas e todos a partir do Elton, ou do Arthur, ou do Magno, qualquer jogador que esteja jogando ali na frente, a gente cobra que eles consigam ter uma participação, roubar determinado número de bolas por jogo. Isso é importante demais, porque aí ajuda muito o sistema defensivo. A organização da nossa pressão no campo do adversário em determinados momentos, no tempo certo, para que o adversário não fure a nossa primeira linha de marcação. Tudo isso são determinações que fazem com que a gente cresça o jogo coletivo. E para atacar é a mesma coisa. A gente tem gols de todos os tipos, né? Tem gols de jogadores de defesa em situações originárias de bola parada, tem gols de cruzamento com finalização, tem chute de fora da área. Então, isso é uma demonstração de que o nosso jogo coletivo está forte. E eu fico muito satisfeito com isso. Obrigado, Chabosca. Dá para dizer, você não definiu quem sai, mas dá para dizer que o Pedro entra no time? Com o perdão do trocadilho, quem sai com quem entra, né? O quem entra, agora quem sai. É, o quem entra, só quem sai é que a gente não definiu. Mas, com certeza, o quem deve iniciar o jogo. Isso já está definido. Não sei qual função ele vai exercer, mas ele vai começar o jogo. Ou por dentro, ou fazendo o lado. Pode acontecer as duas situações, até porque ele já jogou nessas duas posições. E deu resposta, não só nos jogos que fez, mas durante a semana, no encaixe da equipe, que é muito importante, analisando também um pouquinho o posicionamento do adversário. Deixa eu mostrar, na semana, o comentário disse para a gente o seguinte, ele não estava sentindo desconforto, ele sentiu o anterior. Mas ele disse que foi uma situação parecida com a que ele viveu no passado. Que ele teve um desconforto, passou realmente uma semana no DM, voltou, aí no jogo seguinte, ainda no primeiro tempo, ele sentiu uma contusão, passou umas três semanas fora. E que, por isso, iria pedir a vocês para deixar ele fazendo um reforço, uma situação assim. Isso aconteceu? Foi tudo que você relatou aí. O atleta teve um histórico anterior, né? E isso trouxe um desgaste emocional. Eu sempre falo para os jogadores aqui, que isso aí, na verdade, foi um artigo que eu li da Universidade lá do Rio Grande do Sul, onde a causa que faz com que o atleta tenha queda de performance, dentre várias causas, a maior delas é o atleta jogar lesionado. E tentar jogar estando lesionado. Ele tem queda de performance, isso é uma coisa muito clara. E que foi pesquisada, é um artigo, e foi entrevistado inúmeros atletas nessa condição, e foram colocados vários aspectos, e dentre eles, essa questão da lesão. É o que traz o maior transtorno e o maior desgaste emocional para um atleta. Então, ele já tinha um histórico, foi para o jogo sem a segurança, ele não estava nem lesionado, porque foi feito exame de imagem e não foi detectado lesão. Ele não tinha mais fadiga, porque ele treinou a semana toda e se preparou na mesma carga de treinamento que os outros jogadores para o jogo. Mas ele estava inseguro e preocupado, porque já havia acontecido uma lesão, e ele não estava com segurança para jogar. Pediu para sair no intervalo do jogo, eu até falei para vocês que ele sentiu um desconforto. Na verdade, não foi nenhum desconforto, ele estava inseguro para jogar, e não estava conseguindo produzir, principalmente no aspecto defensivo, porque, por incrível que pareça, fazendo análise aqui depois do jogo, as duas oportunidades que nós criamos no primeiro tempo, uma com o Lima e a outra... As duas com o Lima. Uma que o Lima fez uma assistência para a Richardson, e o goleiro fez uma excelente defesa e a bola sobrou para o Elton. E a outra que o Lima enfrentou, o goleiro tentou encubrir, e as duas foram passas do Cametá. Então, você vê como o futebol é contraditório. Apesar dele não ter feito um jogo com qualidade defensiva, porque ele sofreu um pouquinho, até porque ele estava marcando o jogador mais importante do adversário, que era o Chico, que jogava daquele lado. Então, ele sofreu um pouquinho. Ele foi muito importante nesses dois momentos, que foram os momentos onde a gente conseguiu, de verdade, criar oportunidades. Mas o jogador não estava se sentindo confortável, a gente trocou, o time cresceu, o Pio entrou, foi muito bem. A gente cresceu muito o jogo ali para aquele lado, criou um posicionamento com a saída mais aguda do Richardson ali, usando o corredor também, que era um espaço que eles nos davam, e acabou a gente conseguindo fazer o gol numa jogada pelaquele lado. Começou a semana, e a gente trabalhou o atleta para que ele voltasse a ter essa segurança. E a partir do momento que o atleta apresenta essa segurança, ele está de volta ao grupo, e vai estar inserido. Agora, se vai jogar ou não, aí é uma outra história. Todos eles têm que estar preparados para jogar, e as escolhas vão ser feitas a cada semana, respeitando performance, respeitando parte tática, respeitando o posicionamento e a estratégia do adversário, porque tudo isso está incluído na decisão, na escolha dos jogadores, e o Cametano é diferente de qualquer outro jogador. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso. Só dizendo, eu vou fazer uma pergunta em relação ao Pio, mas eu sei que você não está colocando ele no jogo só por conta disso. A minha pergunta tem a ver com a bola parada. mas ele fez uma grande partida realmente jogando, não só na bola parada. Você é um cara importantíssimo na bola parada, e é uma questão que define muitos jogos. Nesse jogo anterior, por exemplo, aqui ele chutou uma bola, uma defesa do goleiro, a volta para o Arthur quase, o Arthur marca o segundo gol. Eu te pergunto, Chamusca, essa questão da bola parada também é um diferencial? É importante ter um jogador como o Pio em campo? É importante, é um aspecto que tem que ser considerado no jogo, mas não é o mais importante. Ele faz parte de um aspecto importante, que ele é muito treinado, inclusive hoje, por todos os treinadores. São jogadas originadas de bola parada, que antes eram apenas faltas laterais e escanteios, e faltas frontais. Hoje você tem o lateral, que já existem jogadas. Inclusive a gente trabalha algumas combinações aqui de lateral, e você tem, inclusive, o passe e a saída, que é uma originada de bola parada, onde você pode treinar. Inclusive tem clubes que fazem bola longa, já colocam um zagueiro mais adiantado, um atacante de referência. Então, essas jogadas são jogadas importantes e que definem realmente um jogo. Mas você não pode pensar num jogo só nesse aspecto. Isso é uma virtude que tem que ser bem aproveitada, e quando o atleta está dentro do campo, a gente aproveita da melhor forma, acreditando nesse potencial que ele tem, até porque eu conheço ele bem, que ele já trabalhou comigo, e respeitar também a situação de bola em movimento. Existem, às vezes, fatores táticos, e é por isso que você não pode também ter apenas um batedor na equipe. Você tem que fazer o rodízio, até porque no jogo, às vezes, o cara está com a perna meia cansada, você precisa que tenha um outro. Você precisa ter dois, um de perna esquerda, um de perna direita, até porque quando você vai bater a bola parada lá e a defesa e o goleiro não sabe quem vai bater, isso traz uma dificuldade de posicionamento, principalmente para o time que marca a zona, ele fica na dúvida onde é que ele posiciona, então, tudo isso, você acaba tendo algum ganho e alguma estratégia de jogo. Agora, é um aspecto que a gente deve considerar, mas deve também analisar, que a bola fica muito mais em movimento do que parada. Então, ele tem que manter essa qualidade, essa virtude, e continuar evoluindo no aspecto defensivo, no aspecto de bola em movimento, que aí ele vai cada vez mais crescer e ganhar mais oportunidades.